A minha sorte grande foi você cair do céu Se ver, se ver a emoção, ganha seu coração Pra se perder a vida, mas é lindo o seu sorriso Os filhos dos seus olhos, meu anjo, meu filho Doce dos desejos, água dos meus pratos Chegou, chegou o meu espaço, mandando no pecado O copo que não é brincadeira Pegou, me deu o laço, a grande salvador Tira o pé, tira o pé, tira, 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 tira Tueira, tira, tira, tira Levantou a tueira, levantou Levantou a tueira Ai, ai, ai Poeira, levantou Poeira, poeira Poeira levantou Levantou o meu Sai do chão, sai do chão, corador A minha sorte grande foi você cair do céu Viver na emoção, ganha seu coração E ser feliz uma vida inteira Mas é lindo o seu sorriso, lindo o seu olho Tira, cai, dali, truque dos meus pesos Calor dos meus braços Terco o índio já se chegou Chegou! Levou, me deu o laço, eu quero a mão de cima Sai do chão, rindo Poeira, poeira, eu vou poeira, eu vou poeira. Estou ganhando. Poeira, poeira, eu vou poeira. Por favor. Parem, eu vou contigo Chegou no meu espaço, gozando no meu caso Só no que não é Chegou no meu mar Joga no mar Poeira Tchau Poeira Poeira Beba no meu poeira Eu quero ver mais uma vez Poeira Poeira Tchau Tchau Poeira Poeira Tchau Obrigado! Obrigado!